E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais vídeo pra vocês e estamos aqui de volta no Kogama galera E hoje nós vamos fazer aqui, foi o primeiro mapa que eu achei aqui na página e achei que seria interessante gravar ele É um mapa de esconde-esconde e aqui diz algumas coisas assim, olha meta mil likes, bora dar like no mapa Bom, depois que essa pinóia sair daqui da frente eu leio Oxê, resetou, bom galera, então diz aqui, você é um peixinho, seu objetivo é se esconder dos tubarões Você tem sete minutos para se esconder e não ser pego, se você for pego você poderá continuar Que? Poderá continuar, boa sorte peixinho Ok, então sou um peixinho Nossa, estamos no fundo do mar, eu morri Uau, meu Deus, como é que é isso? Vamos lá, vamos ver a galera fazer Ui, 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 ai, 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 uu Aqui, eu pulei fora demais Ok, beleza, então bora se esconder Onde que será um lugar legal para se esconder? Ah galera, eu estou aqui com os meus amiguinhos Pandinho e Laudelino Laudelino, Laudelino, bora se esconder Laudelino Vamos se esconder Vamos se esconder dos peixão Onde será um bom lugar para se esconder? Ui, caracas Não sei, cara, eu não consigo visualizar um lugar bom para se esconder Deixa eu ver Tem que ir a lugar, um lugar legal para se esconder Opa, 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 já fui pego por tubarão Sai, 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 sai Sai turista, sai turista Esse turista Ai, está cheio de turista aqui Ai, aqui é a Anemona Vou se esconder aqui nas Anemona Apesar de que eu acho que ele me viu passar Uau Eu acho que se eu cair aqui, já era, né? Eita O pandinho foi assassinado Ota Como assim? Estou escondidinha, cara Estou escondidinha aqui Eu sou cordeirosa Isso está me ajudando Gente, a minha skin está muito feia Eu sei Vocês vão falar Nossa, que skin é essa? Toda zoada Mas é que eu tentei mexer na skin E eu não soube mexer direito Eu tentei fazer uma roupinha parecida com a minha skin do Minecraft Mas ficou muito ruim Eita Bora ficar bem aqui assim Tomar cuidado para não ser Queimada pelos Anemonos Anemonos Do mar Será que vão me ver aqui? Se alguém subir aqui Eu saio correndo Cara, tem um portal lá em cima Que eu não sei o que é Para onde que vai, cara Será que vale a pena chegar lá? Sei não Está cheio de tubarão aqui Uau Eu entrei num lugar louco Eu vim sair em cima da casa Mano Que louco Que que é isso? Deixa a Deus Olha Estou bem aqui Bem aqui em cima Olha o outro ali em cima Escondidão Tem muitos portais aqui em cima Onde será que está escondida a dona Dori A gente estava bem ali Naquelas Anemonos Ali Eu do seu ditadori não Dori sumiu Dori sumiu Estou te vendo, Laudelino Estou te vendo Time verde ganhou Eu me escondi bem Pelo jeito Aqui ó Acabou Eu me escondi direitinho E os tubarões não me acharam Muito bem Aqui ó Me escondi muito bem Tubarões Não me viram Diga oi pro vídeo galera Diga um oi pro vídeo Por favor não flodar os comentários Com links de outros mapas Oi 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 Beijo Camila Beijo Laudelino Beijo Blondinho Quem mais que está aqui? Deixa eu ver aqui Amanda Turista 13 14 Jovem nerd Garro Juan Espruso Turista 16 Princesa Wanzak DH 10 20 04 Turista 17 Alfer Alfer Tour Sei lá Joe Motoqueiro Fantasma Turista 13 Iga 10 20 30 Caramba Esse nome é muito louco Muito louco Mas é isso galera O vídeo foi esse daqui É um mapinha de esconde-esconde A gente conseguiu ficar escondidinho O tempo suficiente Para que ninguém achasse Né Isso foi mal legal Eu vi Que o pandinho morreu Aí O barão pegou ele Tadinho Pandinho Mas Deu tudo certo no final Ok Bom O link do mapa vai ficar aí na descrição do vídeo Passem aqui Deixem o likezinho Para ele chegar na meta dos mil likes E A gente se vê no próximo videozinho Se você tiver um mapa para sugerir Para eu gravar Deixa também aí nos comentários Ok Então É isso Beijo Laudelino Um super beijo para vocês E até o próximo video Tchau